Música Ora boas pessoal, voltamos aqui com as nossas corridinhas GTA pessoal Eu vou já aqui escolher a minha corzinha Ora onde é que ela anda O branco Preciso o meu branquinho então Branco gelo claro Tá bem E voltamos logo com uma corrida de BMX pessoal Já tinha saudades Confesso já tinha bastante saudades de jogar GTA Vamos fazer aqui uma aposta de Pode ser 400 Pronto para jogarem Já tinha Bastantes saudades de jogar GTA já Voltei e comprei logo ali Os carrinhos novos da utilização Não fiz vídeo para vocês pessoal Já tinha passado algum tempo Desde que a utilização tinha saído Por isso acho que não valia a pena Vocês já devem estar fartes de ver Unboxing Ai bagada meu Fartes de ver o A tonagem daqueles carros Dos novos lowriders Por isso não valeu a pena Eu nunca fiz esta corrida E já estou a fazer bosta Claro Claro tinha que ser Todinha Olha para ele Que anda maluco Não Não Ai 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 Deves sair daqui cedo Sais Então não saís Ah tá mano é que saís Eu acho que isto tem que empinar Não Não saires com o caminho Não é preciso Dei meu primeiro salto visto Olha isto estou muito enforrujado Isto assim não há condições Não A sério Não sei como é que vou saltar Vou voltar aqui para trás Não Ai a sério Ah Sustei-me Ah é só um bocadinho de balanço Ok Agora pensava que era preciso saltar no fim Isso Pronto Já estou em segundo Ai a corrida vai estar pequenina Ai a sério A corrida é pequenina Eu pensei que a corrida vai ser maior Não 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 Então vem primeiro Não Não Esqueci-me de gravar É verdade É verdade Estou bastante empurrujado Tenho que voltar a fazer corridinhas pessoal Não 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 Isso Isso Lindo Agora um pouquinho Isso Uma pedalada de vez em quando E dá uma TikTok no meio de um vídeo Isto é ruim de profissional mesmo Estou adindo também Não É mesmo que saltei Não É mesmo que saltei Que saltei Imponível Não Não Isso Isso Vai Com cuidado Isso Não 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 É mesmo que tu sabes que a bicicleta tem uma coisa que se chama travão Serve para travar Aham. Sabe? Não sabes, posso te saber. Até te deixas. Isso. Isso. Vai, pedala. Isso. Em nome do Pai, do Pelho, do Espírito Santo, à merda te mando. Esta é a minha oração pessoal. Tem uma oração do caralho. É. É isso. Está de merda. Isto era uma ocasião de me passar à primeira. Pronto, era a primeira, primeira. Ah, vai acabar. Pois, põe-te a olhar para os outros, não acabes a correr. Exatamente, depois dizes, ah e tal. Voltei a chegar e comecei com o ANC. Pois, é mais ou menos isso depois que digo. Depois até faço uma miniatura ali com o ANC Bada Grande, não sei o que, não sei o que mais. O bicicleta tem rodas tortas. Tem. Eu devia ter trazido outra cor. Esta tem rodas tortas. Oh, na B, oh. Tortíssimas. Ainda bem que somos só três. Não. Não. Vou devagarinho. Fui. O terceiro. Ué. Também. Não. NÃO QUE ABSURDO! E até me passo com isto... Olha aí... Olha lá pessoal... Até o capacete combina com o bonequinho... Todo branco e preto e tal... Comendo o boneco que é muito a style... É um gajo com boeda swag boy... Há 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 há... P entrou-se-tá-tá-tá-tá! Ai 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 ai... Ai ai ai... Edu-car-ti. Não acredito... Eu não acredito... Ah, e só faltava... Ser o gajo do nível 7 que tivesse ganho Estão a ver Ah não, não fui Foi o gajo de 61 Boa! Já está É muito jogo Isto é falta de treino É isso É falta de treino Sim, easy Easy, easy, easy peasy Ó para ele E agora escreve-me lá para baixo Oh yeah Bom pessoal Esta foi mais uma corridinha Para voltar aqui mais ou menos em grande Fiquei em um segundo lugar Pessoal já consegui convencer o João A vir fazer corridas comigo Ó para ele, malandro Também pensei em fazer isso Um estive meio de mais voltar aí Já convenci o João Ele vem fazer corridas comigo pessoal E vamos fazer umas corridinhas Se calhar para início vai ser umas de panto Aquelas corridas épicas com o panto Brutal pessoal Vai ser mesmo Espedáculo Em princípio se calhar para a próxima semana que eu vos vou trazer Uma corridazinha com o João de panto Porque agora esta semana Estou a adiantar vídeos, tenho umas coisas para fazer Se calhar vou conseguir gravar com ele aí para o meio da semana E vai ficar um vídeo Gravado para a semana que vem Que é comigo e com ele Mas bom pessoal Voltamos Ficamos em segundo lugar Foi uma corridazinha rápida Ainda pensei em pôr duas voltas Mas é Pensei de ser maior Espero que tenham gostado pessoal Não se esqueçam de deixar um likezinho Comentário Adicionais favoritos Compartilhem com os vossos amigos pessoal E é tudo E fui Sol� Dos Especial Dos Do 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 Se inscreva no canal.